Agora estou mesmo sem nada, sem minha mãe, sem namorada, desprezado e carente Acender até ser reminário, vou completar meu trabalho, só falta ser presidente Quando cai de bandeja eu aceito né cara, pera aí, deixa eu passar aqui uma coisa Tá, essa creta é só isso mesmo Não deu pra untar, caralho mano, o cara foi muito rápido Que jogo merda Ai, tem um braço ligado Ai 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 Falou, moleque Mano, acho que eu vou fazer a D, sério mesmo É sério Acho brabo também, velho Você pode ver que a gente tá curta Coisa o stack daqui A troca tá aí, velho Eu tô muito confuso de que não funciona esse time, velho, caralho UAH Na benção, velho Só, só ult, só Não tem como errar, velho Lici, Lici, Lici Lici, Lici, Lici Lici, Lici Luci, Luci Ele porco aqui, pote, pote, pote Ele vai没事 Não Ai Mano, é engraçado a mulher, cara que jogou muito, moleque, nunca tiveram uma chance contra nós. Puta, jogo embaçado, filha da puta. Eu quero ver a tabela de dano, eu vou top dar.